Farto desta merda Boas pessoal e sejam bem vindos Aqui a mais um fucking video Novo ano 2020 E começamos com uma nova merda Para a minha vida Basicamente comecei a fumar Vou-vos basicamente mostrar aqui O meu maço de tabaco É destes Há destes assim Eu juro que eu tipo Para além de estar constipado Há uma coisa que também me irrita bastante Que é o tema deste video Que vocês nem sabem Vou dizer Em 2018 acho que a nova tendencia Foram os riots no youtube E também na twitch Em 2018 2019 Surgiu uma nova moda Que é basicamente o ACMR E obviamente eu fui pesquisar Sobre isso Sobre o ACMR Porque cada vez que está mais Está na moda E cada vez já há mais streams O que é que consiste o ACMR? É basicamente uma gaja Ok? Meter os peitos de fora Basicamente fazer vários barulhos Com a boca Epa vocês já vão precisar Alguns videos Alguns videos inclusive Vão estar censurados Porque eu acho que o youtube Vai detectar que eu estou a meter porno Pá o ACMR Seja assim Sussurando Ainda é aquela cena Não é mas Buenas noches Corazones Hermosas Presidente E bemvenidos A outra sessión Obviamente estar com os peitos de fora E elas apresentam-se Usar auriculares Para poder desbrotar Que experiência Ui que grande experiência Eu tipo ter Doer-me aqui as costas Ao ouvir estes barulhos Ui que experiência Não é? Hahahaha Número Não é? Não é? Não é? É? Esse? Oi? Suena muito rico isto Não é? Não é? O que ela quer relatar e fazer com a língua Eu sou sempre O que ela quer relatar fazer com a língua meu? O que é isso? Pá, não me fodem, né? Não me fodam! Como é que as pessoas dizem que as pessoas a jogar não é conteúdo, imaginamos? Ou que é uma stream de merda e isto pode ser considerado conteúdo? Ilumine esta merda! O que é que a Twitch existe por causa disto, não é? Tipo, eles deixam, tipo, peitos de fora e siga, muitas donations. Começa-me a dar aqui uns arrepios nas costas, estão a entender que é uma coisa maluca. Eia, puto! Ela está a meter a boca! Meu, eu estou... Oh, ela está-me a fazer um broche virtual, meu! Puto, isto devia ser cobrado à hora, meu! Isto não devia ser gratuito! Ai, agora é deste lado, meu! Eu estou curioso, trocam de lado, meu! Puto, conteúdo da stream! Este é o conteúdo da stream! Caralho, Twitch! Ok, vamos acalmar. Vamos meter outro clipe! Parece que ela está a me limper as orelhas, meu! Eia, puto! Está mesmo aqui, meu! Ah, para, amura-te! Para! Para! Pá, eu não aguento! Eu não aguento! Eu não aguento um minuto desta merda, meu! Eu não sei como é que as pessoas... Como é que as pessoas gostam disto, meu! Não dá para parar, pô, não? Não dá para, tipo, meio, tipo... Ok, sou presidente, voto... Está uma lei internacional a dizer que o ACMR está fechado, ninguém mais pode fazer... Ou, senão, que o ACMR seja feito em sites porno, pode ser... Um gajo é que nunca... Um gajo é que ainda não percebeu! É que o gajo ainda não inventou esta merda, mas nós, gajos, também podemos fazer ACMR! Não sei se vocês vão perceber, raparigas, mulheres, não sei se vocês sabem, mas nós também conseguimos ACMR com os nossos colhões e com a nossa pila! Nossa! Ok, não vou fazer o movimento, porque senão vou ser banido do YouTube, mas se nós fizermos aquele movimento com a pila, com a picha, e se nós tivermos assim um microfone, ok? Mas lá está! Por isso é que, tipo, né? Obviamente que nenhum rapaz faz esta merda, né? Tipo, vocês depois, mulheres, é que vocês vão ver o que é um ACMR a sério, vai fazer... Tchuc, 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 tchuc! Ok! Mas com a música já é mais chill! Oh foda-se Ah que puta Trocou de microfone Trocou de lado Este vídeo vou ter que censurar Muitas mamas Puto, eu não aguento Está a me dar Arrepios Parou Ah tão bom Silencio Ok e depois também temos Também temos sons De objetos Não é Ok Pessoal qual é que é basicamente a vossa opinião sobre isto Eu não sei se vocês gostam Não sei se vocês também detestam Digam-me a vossa opinião aí nos comentários Que eu gostava de saber E agora para acabar o vídeo Temos este vídeo Que eu achei tipo No mínimo Agressivo No mínimo Agressivo Puto Ela está pura língua Dentro do microfone Para lá Ai aia puto Não Tu não me estás a limber É a orelha Meu Vocês já experimentaram A CMR de olhos fechados A CMR não devia ser um género de um podcast Sem vídeo Olha Olha Uma banana Como comer uma banana Porque é que as galhas levam uma banana Para o CMR Isto não é sexual Isto não é Não vê Aaaaah Ela comeu uma banana Ela trincou a banana no meio Isto nem se troca assim Nem se trinca a banana assim Caralho Ok vamos parar Vamos parar Só Parou Já Deixem like Comentem Vou-me embora Deus Bandem estas gaiças Por favor Se não Se não Eu vou Para a DLive.tv Ou cria um puta De um canal da Twitch Para fazer a CMR Eu estou de pelado A fazer Com a pila Direto Direto Caralho E atenção Que eu tenho micro para isto Portanto Não duvidem